A gente vai voltar ao caso da dona Geralda Cândida, ela que foi vítima de um latrocínio no Guará. A idosa de 79 anos foi estrangulada dentro de casa por um homem que se passava por um trabalhador. O suspeito já foi identificado, mas ainda está foragido. A raiva é muito grande, a revolta é maior ainda, a indignação também e também a impotência. Primeiro porque minha mãe idosa com 79 anos de idade, fraca, franzina, chega um monstro de mais de 120 quilos e fez o que fez com a minha mãe, bateu nela, que a causa da morte é traumatismo craniano e também o estrangulamento com fio de telefone. Já são duas semanas de muita tristeza, saudade e revolta. 14 dias sem ouvir a risada da dona Geralda, sem tomar aquele cafezinho feito por ela. E o pior, sem saber quem tirou a vida da idosa de uma forma tão brutal. Ele passou de casa em casa oferecendo serviços, em geral, tem vizinha, testemunha que ele foi lá e a filmagem que comprovou que ele ofereceu serviços e ela falou que não tinha serviço. Ele tenta abrir a grade, forçando a grade para abrir e de lá, ela falou que não tinha serviço e de lá ele veio para a casa da minha mãe. É três casas da casa dela. E chegando aqui, a gente não sabe se ele chamou ela, ofereceu serviço e ela abriu, porque não tem certeza, não é nada justificado o que aconteceu. Ninguém tem prova de que se ela abriu o portão ou se ele mesmo abriu o portão. A polícia civil aqui do Distrito Federal identificou dois dias após o crime o suspeito de ter matado a dona Geralda Cândida de 79 anos. Até o momento, ele não foi localizado. O suspeito, José Paulo Trindade, de 64 anos, esse homem que aparece na sua tela, tem nada mais, nada menos do que 16 passagens pela polícia, está foragido desde 2015 e, além do estrangulamento da morte da dona Geralda, ele também é suspeito de outros dois estupros, em Goiás e aqui no DF, em Ceilândia. Um cara que desde 2015 está foragido da justiça, tem vários crimes como roubo, furto, estelionato, tráfico de droga e dois estupros. E ele foragido da justiça, agora ele não tem um latrocínio agora em Brasília. Segundo as investigações, câmeras de segurança flagraram o homem entrando, sem carregar nada, na casa onde a idosa vivia com duas netas, no Guará 2. Momentos depois, ele deixou o local levando uma mochila. Após o crime, a família da vítima sentiu falta de objetos de valor, como um notebook e também dinheiro. Já nessas imagens, José aparece deixando as redondezas do local do crime. Ele aparentava estar mancando. O suspeito de tirar a vida da idosa já cometeu crimes nos quatro cantos do país. Furto e roubo em Goiânia, Rio de Janeiro, Florianópolis e em várias cidades de São Paulo, como Guarujá e na própria capital paulista. Estelionato em Santos, tráfico de drogas no Rio de Janeiro e roubo mediante violência em Uberlândia, Minas Gerais. Minha avó era uma pessoa que não tem explicações, assim. Uma palavra que eu posso descrever, minha avó, uma palavra que eu posso dizer é guerreira. Porque até na hora da morte ela lutou contra o acusado. As lembranças da idosa estão por toda a casa. A ficha da família ainda não caiu. Hoje, há 14 dias depois, a gente está sem a minha avó, da pior forma possível que a gente pode aceitar. E saber que esse cara ainda está solto, causa uma revolta, causa uma ira dentro da gente. Porque uma pessoa que está solta, com vários crimes nas costas, soltas ainda, não tem condições. E o que a família ainda não consegue entender é como até agora o criminoso não foi preso. Mas a filha, o neto e todos os parentes não vão desistir. Apesar da dor, da saudade, da revolta, eles querem apenas uma coisa. Justiça. Que o responsável por uma morte tão covarde e brutal fique atrás das grades o mais rápido possível. Eu não quero, de forma alguma, que minha mãe seja mais um, uma estatística, faça parte da estatística. Eu clamo por justiça, eu grito por justiça. Até hoje, ele já foi identificado e até hoje as autoridades não colocaram as mãos neles. Eu não sei por quê. Poderia ter retrato falado em tudo quanto é poste, parada, rodoviária, aeroporto, para que as pessoas consigam identificar, não só nas redes sociais, porque não é todo mundo que tem acesso às redes sociais hoje em dia. E teria que ter esse retrato falado dele em tudo quanto é esquina, para ver se a comunidade, a sociedade, consiga ajudar a polícia, já que a polícia não conseguiu ainda colocar as mãos nele. Eu não sei aonde que ele está, como que ele deve estar. Sei que a família não está comendo, a família não está dormindo, mas ele consegue dormir tranquilamente, comer tranquilamente, e sabe se não está fazendo outras vítimas também por aí. É, a família não entende, a gente também não, porque são sete anos. Sete anos fugindo da justiça com uma ficha criminal extensa e cometendo crimes por aí. A gente acompanhou as imagens aí desse homem, que foi passando de casa em casa, oferecendo serviço, que a gente não sabe se é um serviço que de fato seria executado ou se de fato era um golpe que ele estava aplicando. Até que essa senhora de 79 anos, na boa intenção, abriu o portão esperando que o serviço fosse oferecido e ela foi surpreendida pela maldade desse homem que aparece nas imagens. Quem está olhando aí as imagens das câmeras de segurança, dá para identificar esse homem, dá para perceber que ele tem até uma dificuldade para caminhar, para se locomover. Então, quem conhece esse homem sabe sim identificá-lo, sabe provavelmente onde ele está e quem tiver qualquer informação sobre esse suspeito, o suspeito de matar a dona Geralda, de 79 anos, essa senhora que aparece também nas imagens, é só ligar no telefone 197 da Polícia Civil. A gente sempre reforça que essas informações são muito importantes para as investigações, não há necessidade da pessoa se identificar, então isso já ajuda bastante, ajuda a aliviar o sofrimento dessa família, que não vai ter a idosa de volta, mas provavelmente vai ter um desfecho, vai ter a resolução desse caso, um crime que chocou, um crime que trouxe tanto sofrimento e tanta dor para a família, como a gente acompanhou agora na reportagem.